Olha aí Nelcivan, chegou aqui ó, ambiental chegou, tá aqui, mas depois de muito tempo, depois de estourar nove pneus, um acidente, e quase um acidente de moto também, tá aí ó, vai tá aqui, olha aí Pastor Nelcivan aí ó, olha aí Pastor Nelcivan, o povo desviando, porque nós botou gaia aqui ó, mas já foi seis pneus estourados, acidente de moto já aconteceu, o trem tá feio aqui ó, perigo, tá um perigo aqui ó, mulher saiu toda ralada aqui, toda machucada aqui na abinça aqui, porque aconteceu acidente, ó, o povo desviando aqui ó, porque nós botou a gaia, porque senão tava acontecendo aqui, ó, depois de muito tempo, a TTM apareceu aqui pra fazer seu trabalho, buraco que já estourou, meio muro de pneu aqui ó, até acidente acontecer, aí ó, tá ali o problema ali ó, aí eu te pergunto, cadê a gestão daqui ó, cadê a gestão daqui ó, já tem vídeo de tudo, olha aí ó, perigo, se nós não tivesse botado a gaia ali ó, era pneu estourado, era acidente acontecendo, agora chegou a TTM agora, ambiental, aqui tá tudo, tudo isso por causa de um buraco, que a prefeita podia muito bem tampar esse buraco, olha o Beola ó, queda, queda, e dá o senhor aqui ó, entre a, a, aqui na avenida do Negão aqui ó, tem um buraco aqui, estourou três pneus, três pneus, aconteceu acidente, eu tenho vídeo, tudo, tem vídeo de carro parado também, esse aqui acabou de trocar o strap, ajudaram lá, botaram o gaia aqui ó, tá feio, aqui o buraco do satanás aqui ó, ó o buraco, essa avenida tá problema, tá problema, mais outro aqui ó, mais outro, mais outro carro aqui ó, problema, problema, ó o Cássio como é que tá lá ó, trabalhando o Detran, e o Gutiérrez tá arrancando mais gaia ali ó, 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 Não, 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 não.